Oito e oito, mais uma vez estamos recebendo o nutricionista Marcelo Miranda, que é especialista em nutrição esportiva, ortomolecular e emagrecimento inteligente. E preste atenção, porque se você realmente quer perder uns quilinhos extras aí do carnaval, do ano novo, ainda aqueles resquícios que não conseguiu, ou então você quer realmente promover uma mudança na sua vida, que tal você prestar atenção nisso que ele vai falar pra gente agora, que é muita coisa. O primeiro passo pra emagrecer é cuidar do intestino. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que acompanham aqui o Notícias da Boa. Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês. E sempre com aquele papo, né? Cuidar de saúde, cuidar da saúde. E muitas vezes eu fico recebendo na rede social, no Instagram, sempre aquela mesma coisa. Marcelo, o problema da pessoa é emagrecer, emagrecer, emagrecer. E muitas vezes eu escuto o seguinte, eu não consigo emagrecer, mesmo tentando seguir uma estratégia dietética, porque, lógico, você reduzir as calorias, né? Reduzir a quantidade de alimentos é importante. Modificar o tipo de alimento é talvez mais importante ainda. O tipo de alimento que você ingere. Eu vou explicar pra vocês hoje por quê. Isso acontece muitas vezes, Cíntia. O paciente chega no consultório e eu passo uma estratégia onde ela vai comer mais do que tem o hábito de comer. E consegue emagrecer. Isso porque a gente tem que pensar em emagrecimento não só a redução calórica. A gente tem que pensar em estratégias de desinflamação. Uma pessoa quando está com obesidade, quando está com sobrepeso, ela está com o corpo altamente inflamado. Isso por conta de estratégias alimentares erradas que acabam provocando uma série de desequilíbrios. Como eu já disse aqui, a tua insônia pode ser por conta da alimentação. A tua ansiedade também pode estar conectada. Isso porque a gente tem um órgão regulatório onde faz toda essa modulação, que é o nosso intestino. Então, quando nós pensamos, eu vou falar aqui em emagrecimento, qual o pontapé inicial? Por onde começar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é no intestino. Como é que está o seu intestino? Como é que está? E quando eu falo de como está o funcionamento do intestinal, não é só evacuação. Eu não falo sobre evacuação apenas. Às vezes a pessoa pensa, não, eu consigo evacuar todos os dias. Mas isso não é determinante para que você tenha um intestino saudável. Muitas vezes você come, você sente que forma uma quantidade de gases a mais. Você sente que a barriga fica muito inchada após alguma alimentação. Isso tudo é característica de um processo chamado de desbiose intestinal, que é um desequilíbrio do bioma. E vocês já ouviram muito eu falar sobre isso aqui. Agora, a questão é, Marcelo, e o que é que provoca isso? O que é que provoca isso? A desbiose, ela é justamente esse processo, desequilíbrio de bactérias. Esse desequilíbrio, ele leva a processos inflamatórios no intestino. O nosso intestino, Cíntia, ele tem o que nós chamamos de microvilosidades intestinais, que são, que é a parede intestinal onde vai gerir a absorção. Por exemplo, muitos pacientes que têm processo de anemia, a gente verifica lá no hemograma dele, por carência de vitaminas do complexo B, tomam as vitaminas, por exemplo, B12 e ácido fólico, e não conseguem ter resultado. Isso porque é no intestino delgado, numa porção do intestino delgado, onde você vai ter a absorção dessas vitaminas. E quando essa porção está inflamada, você não vai conseguir absorver essas vitaminas. Então, é importante a gente verificar aquele padrão, gente, clínico, verificar exames, verificar comportamento clínico para que a gente tenha a melhor estratégia. E isso atrapalha você emagrecer, porque vitaminas do complexo B é muito importante para o nosso corpo, e a inflamação, ela fica mais proeminente na carência delas. E outros processos. Essa inflamação, Cíntia, que tem no intestino, a gente tem camadas de absorção. Então, a absorção seletiva, um intestino saudável tem, a absorção seletiva. Quando você está inflamado no intestino, com esse problema de desbiose, síndrome de intestino irritável, seja qual for, a tendência é o quê? Que essa barreira seletiva, ela se perca, e o corpo começa a absorver toxinas, fragmentos bacterianos, e isso vai inflamar o corpo de uma forma geral. Você já viu aquela expressão que a pessoa diz, nossa, eu estou me sentindo muito inchada. A aliança tem paciente que chega e não consegue nem tirar. Mulheres, sobretudo, tem uma preponderância de mulheres? Tem, tem. As mulheres têm uma tendência maior. E tem que ficar muito conectado em relação à mulher, só fugindo um pouco do assunto, que a mulher, quando tem infecção urinária de repetição, quando tem candidias de repetição, investigue, porque o intestino, a desbiose intestinal está totalmente conectada com esse processo. Então, muitas mulheres, eu trato, quando aparece com esses problemas, primeira coisa, tratando o intestino. Então, a absorção dessas substâncias que não são interessantes para o nosso corpo, acaba gerando esse processo de inflamação sistêmica. Aí você imagina o teu corpo totalmente inflamado, onde você tem dores nos membros inferiores, cansaço, inchaço, onde você não consegue dormir direito, porque o intestino vai liberar serotonina para produzir melatonina, onde o seu humor está péssimo e o que lhe dá um certo conforto é o quê? Comer, comer, porque você tem uma necessidade de comer, 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 porque vai tentar compensar essa compulsão alimentar, tenta compensar a ausência desse neurotransmissor. Entendi. É um prazer relativo que a pessoa tem seguido de uma depressão. Então, a compulsão alimentar, ela está originada de onde? Intestino. A falta de... a ansiedade está conectada com o intestino. A insônia está conectada com o quê? O intestino. E se você parar para pensar... Até chamam de cérebro hoje em dia. É cérebro, porque ele é um eixo, o eixo intestinal, o eixo intestino-cérebro é uma coisa, não é só. Existem trilhões de neurônios no nosso zona gastrointestinal. Então, não adianta nada, Marcelo, tentar emagrecer se você tiver com esse intestino inflamado. Não. E infelizmente, isso é uma realidade, vamos colocar, de 80% a 90% das pessoas, Sintia. Porque a alimentação hoje, essa alimentação rápida, né? Essa alimentação de desembalar mais do que descascar, ela promove essa inflamação. A gente já tem outros fatores externos, poluição, o estresse, isso tudo promove esse processo de inflamação. Mas você imagina que os alimentos, boa parte dos alimentos estão promovendo isso. Então, literalmente, a gente tem que pensar que as pessoas estão praticamente morrendo igual peixe, morrendo pela boca. Com os alimentos que estão sendo ingeridos. E você pensar, eu estou falando, Sintia, de problemas básicos. Por exemplo, hoje eu estou falando de uma conduta de emagrecimento inicial, né? Do estratégia que a gente tem que tratar o intestino. Você imagina a longo prazo, quando uma pessoa persiste com esses problemas, pode desenvolver doenças sérias. Então, pode desenvolver sim. Por exemplo, a intolerância é muito grande, a lactose, a glúten. Que as pessoas hoje pensam que, não, eu tenho intolerância à lactose e à glúten. Mas, na verdade, o que você tem é uma desbiose que tem que ser tratada. Entendi. Muitas vezes, essa pessoa pode desenvolver, chega a desenvolver câncer, Sintia. Nossa. Então, assim, com longo prazo, é óbvio. Mas, o principal ponto é, para eu emagrecer, eu tenho que tratar o sistema gastrointestinal. Tenho que melhorar a digestibilidade, tenho que melhorar a absorção intestinal. E uma coisa que é muito importante, muito importante, beber água. Beber água é fundamental. Eu não sei se eu já comentei aqui, Sintia, você sabe de onde... O nosso corpo é formado praticamente de água, né? Vamos pensar assim. E ele entra com um processo, quando ele está em processo de água, né? De desidratação, as nossas células, elas precisam ser hidratadas. Você sabe onde é que ela vai buscar água? Ela vai recorrer à reabsorção de água intestinal. A água que está contida onde? No cocô. Então, se você não bebe água, você fica hidratando o seu corpo com água de cocô. E olha só o raciocínio. Vocês já viram aquilo? Quando a pessoa não bebe água, ela fica constipada? Porque as fezes ficam mais endurecidas. Porque ela não ingere água e o corpo fica puxando a água, o intestino puxando aquela água. E nessa retroidratação, acaba absorvendo também toxinas, fragmentos bacterianos que vai prejudicar. Então, basicamente, começar pelo tratamento do intestino e depois ter sempre o acompanhamento de um profissional, né, Marcelo? Que é super importante. Aí eu posso dar até uma dica para vocês começarem a usar. Cara, tem coisas básicas, Cíntia, que a gente pode usar em casa para fazer um chá. Um chá. Olha, você está sofrendo, por exemplo, com crises recorrentes de gastrite, com crises recorrentes de ulceração, digestão. Refluxo. Refluxo. Sente que fica sempre empaixado. Experimenta fazer esse chazinho. Você vai usar. Vamos lá, pessoal. Anota aí a receita do chazinho. Gengibre todo mundo encontra de uma forma fácil. É ótimo. Dá até para plantar, pessoal. Muito fácil. É, até num vaso você planta. É, eu planto. Gengibre. A safrão é muito bom também. Dá para plantar a safrão, né? Mistura os dois, é isso? Pode misturar, mas se você não tiver, você pode usar a cúrcuma mesmo. Você compra a cúrcuma, encontra em todo local a cúrcuma. E você vai colocar, fazer esse chazinho de cúrcuma, até anotei aqui, gengibre. E tem outra substância que é muito boa para o sistema gastrointestinal. Cura gastrite. Gente, preste atenção. Você sofre com gastrite e fica tomando esses inibidores de bomba, o Zol, tarará, tarará. Não é interessante tomar a longo prazo. Tome esse chá. Chá de espinheira santa, Cíntia. Espinheira santa. Ela cura. Cura gastrite. Você toma em jejum e toma a noite antes de dormir. Faça o chazinho de gengibre com cúrcuma e espinheira santa. Tem um resultado muito, muito bom. Lembrando, Cíntia, que espinheira santa, se você tiver idade fértil, estiver procurando engravidar, muito cuidado que ela é abortiva. Entendeu? A espinheira santa sempre deixa a sua observação. E outro produto muito simples para se achar na cozinha, sabe o que é? Coentro. O coentro tem uma substância chamada ciliantro e ele tem uma resposta muito interessante em depuração, desinflamação do corpo. Aquela tem a sementezinha do coentro. Você pisa, macera aquele coentro com gengibre, faz uma infusão, pronto, fez um chazinho maravilhoso. Você quer saber o que é sábio, que só cozinha com coentro. Não é? Marcelo, ótimas dicas. É super importante você ter realmente acompanhamento de um profissional. E aí, eu acho que o Marcelo, nesse ponto, realmente, eu mesma tomo chá de espinheiro toda manhã. Eu sigo a risca que as orientações... Você seguiu um protocolo agora, inclusive. Você seguiu um protocolo, inclusive. A gente pode até falar depois, na próxima semana, porque a experiência foi muito, muito boa. E eu acho que é muito bacana a gente compartilhar. Vamos marcar para a próxima vez falar sobre esse protocolo. Marcelo, muito obrigada. Bom dia para você. Eu que agradeço, Cíntia. Por nosso cuido de você hoje. Tchau.